Vem daí, vamos lá Diretamente aqui da casa do seu cabeça branca no Afuá Momento de almoço entre família Numa tarde, início de tarde, chuvosa hein gente Mas olha, mandar um alô pro pessoal do Ibama Vai comer um jacaré, vai comer uma putinha, vai comer um tatu, uma preguiça Vai comer uma esperema, mas é tudo aqui pra gente hein Só pra almoçar, vamos lá E vai ter um açaizinho com farinha da baguda da melhor qualidade Assina aí pessoal, assina aí, vamos lá, assina aí E dona Joana, é verdade ou mentira? Aconteceu mesmo? Como é que essa história que a senhora pegou a onça pelo rabo dona Joana? A gente ia no mato com meu irmão que a gente ia pescar E quando a gente, os cachorros dela né, ela já tava perto Ela já tava perto da onça assim Aí a onça pulava nos cachorros, o meu irmão puxava ela Quando a onça ia pro meu lado, o meu irmão puxava Quando ela ia em cima do meu irmão, eu puxava ela pelo rabo Assim nós lutamos horas e horas com ela Até os cachorros correrem em cima dela, ela ia embora pro mato Meu Deus do céu E onde foi isso dona Joana? Foi no nosso terreno Onde era? Onde era? Aqui no Igarapé, lá no Igarapé Preto? No Igarapé Preto E aí é o seu cabeça branca que foi guardar a sua lanchinha Pra que as embarcações possam entrar Aí eu mencionando sobre o nosso canal no YouTube do programa Arte TV Lá na festividade Internet, e se tem internet, tem YouTube Pra quem não conhece, o programa Arte TV é de Maciabá E viaja pelos interiores do estado do Amapá e do Pará Fazendo as reportagens pelas comunidades riqueirinhas E passa todo dia Então nós vamos definitivamente para a internet Porque a internet é mundial E aí a segunda parte de Beat Batidão na festa de São José Lá na lista de São José Que eu ia levar a minha apetição Que eu e de Maciabá E para mim E lá vem a roupa de cana Mas em mim eu te chego Tá estranhando em mim Vejeram na casateira E tudo da ação esqueci No supermercado um pau Vejando-se que não acabou Mas o material que me fez Eu te passei, eu me mando Tomei a roupa de cama Faz o medo do meu cheiro Tá enganado em mim Deixei ela na casa dela E do coração esqueci Que no supermercado não tava O beijante meu acabou Mas o material de meu O sujeiro não me matou Não me matou É um batidão Não faça a melodia Eu vou te ouvir A partir Vamos fazer o primeiro pingo Pessoal que ainda não se inscreveu Hoje a noite as estrelas Olha Olha quem tá aqui Cadê o Pacioli? Tá pra cidade 2022 Viu o Sabocão? Cena aí, a cena aí Olha o Batista Batista, amigo Batista Aqui Muita gente Muita Grande público Para a festividade de São José Aqui no Rio Tabocal No Afuá Muita gente E o pessoal que tá aí Nas compras aí De momentos aí Podem acompanhar Aqui ao nosso lado Tá o Beat Batidão Artista consagrado No Amapá Principalmente Nas ilhas do Pará Como também aqui Onde nós estamos Que é o Rio Tabocal No Afuá Na festividade de São José Aqui todo ano Você vem, né? Ou é a primeira vez? Arte TV Primeira vez Primeira vez Que a gente vem E graças a Deus Tudo certo Nota disso Pessoal São muita gente boa São família legal Gostei Primeira vez Qual é a próxima Que você vai tocar Que já tá na agenda? A próxima a gente vai Tá no Vio Laguinho Próximo daqui, né? Mas aqui no Interior do Pará também Que é o interior do Afuá Eu agradeço a todos Já tem data certa? A gente falta Definir só a data Mas já temos convite Qual é o teu contato Aí pra shows Pra tocar nos eventos? 91-44-6249 Código 096 Tu tem site também? Tem sempre Canal no YouTube Facebook Qual é o canal no YouTube? Beat Batidão Oficial Tem uns vídeos lá? Tem, tem muitos vídeos lá Tem muita sequência de música Tem vídeos em movimento Tem E tem também as sequências Sequência também Sete que fala, né? O set A rocha passada O forró Tudo que você gosta A gente tem no canal também Tem alguns vídeos Tu tocando em algum desses lugares Aí pelos interiores? Inclusive a gente vai colocar Um vídeo daquilo Essa festa de hoje No canal Agora sim Bacana Interessante Estamos autorizados A pegar um pouco Por causa de direitos autorais De vocês De pegar um pouco Pra colocar Na Arte TV Da minha parte Tranquilo Sem problema O vídeo O vídeo é até o mesmo É nosso mesmo Filmei Vou jogar no canal Tá certo Obrigado E aí nós fizemos Esta programação cultural Religiosa Aqui no Rio Tabocal No Afuá O momento dos bingos Dos leilões Dos sorteios Teve também Gente Até Smart TV Isso Tem Vários tipos De premiações E boas premiações Através dos bingos Dos leilões Dos sorteios Enfim Veja aí O que vendeu as suas rivas Também lá Vai levar Smart TV Lá pra Viviane Professora Viviane Tá aí Pode pegar E entregar Pro ganhador 500 reais Vamos ver Quem vai levar Saindo mais um sorteio Agora é 500 Tá Eu chamei Um outro garotinho Aqui Que ele vai Tirar O que O sortudo Que eu possa dizer Vou dar mais uma Vestidinha Tá Pra que Atenção Cabeça macera Travinha 4 Cabeça macera Travinha 4 Tira aqui Meu ombro Só um Só um Só um Tá buscando Ele tá puçando Ele tá puçando Lá no fundo Esse daí É O ganhador Foi Luan Freitas Vendedor José Raimundo Eita Olha mano Macapá Macapá Meu irmão Meu irmão Meu irmão Qual foi o pajé Que não foi meu irmão Mais de 500 Riva vendida Dá uma filmada Do José Raimundo Recebendo os 500 reais Pra entregar lá Pro parceiro Olha Descorro O José Raimundo É vendida Macuneiro Mas agora Eu fiquei com medo Ele ganhou 500 Riva Só no dia O que foi o prêmio dele? 500 reais Ganhou Não é ele É o irmão dele O irmão dele Mais 500 agora Belo Antônio Mais 500 aqui O terceiro O terceiro sorteio O terceiro e o último Outro trameguinista Quem sabe ele não vai puxar meu nome agora Vamos ver quem vai levar 500 reais Quase 9 mil rivas vendidas Tirando só um aí Josimar Barbosa Josimar Barbosa Vendedor Nequinho Josimar Barbosa Vendedor O vendedor Nequinho O Nequinho Lá da Travinha Josimar Barbosa Alves Josimar Barbosa Alves Está aí o Josimar? Está aí Está aí Quem é? Filho do Josi Filho do Josi Filho do Cabeludo Isso Cadê o Josi? Ah Já sei Qual é o pedido dele Nequinho? Garanhão Não Não É o menino É esse que demorou? Cabeludo Não 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 é o demorou? Não É o cantor Não é o Pachó É o cantor Ah o cantor Cadê? É o demorou? É o demorou Está aqui a mãe do demorou Receba aqui a primeira Cadê o demorou? No veio Não veio? Não quis vir? Não Após chegar com esses quinhentinhos Para ele vai se arrepender Venha receber Minha amiga Dola Nice Lá do Rio Cajari Filho dela Ganhou quinhentinho Daqui o seu comprovante É o seu prêmio Obrigada E boa sorte Certo, Bela Tonha Acabou Tudo certo Tudo certo, minha amiga Só agradecer Obrigado Uma boa tarde a todos E bom reloco Para a casa de vocês Certo E dá até um bingo final Bingo final Dá até um bingo final Pessoal que comprou a ripa Os agradecimentos Atenção Mara do Cajari Aqui atrás com a Nini Aqui atrás da nave Atenção Mara do Cajari Pessoal que comprou a ripa Nas viagens que passam